Olá, marhaba pessoal, kif kuni inshallah mafsutim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fale Árabe Ahl El Sahla neste que é nosso quinto encontro, portanto nossa quinta aula deste que é o mini curso de Árabe Conversação uma degustação do que é o meu curso principal, o Fale Árabe Conversação para os que já estão me acompanhando, Ahl El Sahla, bem-vindo a este quinto encontro conforme o título diz, uma aula diferente, Body Language, na conversação em Árabe sempre digo que numa conversação é óbvio que não se fala apenas com as palavras, apenas oralmente pois o corpo, o rosto, as mãos, todas ajudam na comunicação agora, se você é novo por aqui, de repente esta é a primeira aula que você está vendo desta série pode até continuar vendo-a, mas acho interessante você assistir as anteriores pois este mini curso está todo interligado e para que você então não perca o fio da miada, digamos assim é importante assistir desde o começo a todos peço gentilmente que por favor dê seu like a mãozinha aqui embaixo, basta clicar nela e ou faça um comentário, um comentário qualquer diga marhaba, diga oi, elogie, critique, alguma coisa sempre faça pois essas atitudes de dar like ou comentar ajuda a divulgar o trabalho no canal dados os recados, vamos à videoaula então neste encontro, como eu disse eu vou lhes mostrar cinco expressões não verbais claro que algumas delas acompanham uma palavra também mas o intuito é lhe mostrar essas que você deve aprender para quando estiver falando com árabes interpretar, entender o que eles estão fazendo com o gesto e é claro, você também aprender para você usar e isso vai ser maravilhoso porque árabes não esperam que estrangeiros não importa você que está me assistindo brasileiro, português de Moçambique, Angola, falantes da língua portuguesa é claro, estrangeiros quando falam árabe com árabes nos negócios, na amizade, turismo, enfim impressionam porque eles não esperam eles esperam que no máximo você fale e quando você chega falando frases completas se expressando, perguntando e imagine com esta videoaula fazendo ali um gesto uma expressão não verbal eles ficam maravilhados a primeira que separei para vocês eu acho que nas primeiras aulas até falei rapidamente dela mas aqui quero deixá-la bem clara é como gesticular o não falando a palavra la juntamente ou não entenda não em árabe é la por favor repita esse símbolo que eu coloco aqui é uma parada vocálica então diga assim la alguém lhe faz uma pergunta você quer mais um pouco de água? você quer ir conosco? você vai no aeroporto agora? enfim, uma pergunta cuja resposta é sim ou não e você diz não então diga la agora é importante você entender que você pode fazer esse gesto sem falar porém aqui no Brasil, no ocidente estamos acostumados a fazer o não desse jeito aqui onde a gente balança a cabeça de um lado para o outro já os árabes o não é assim você joga a cabeça para trás e volta à posição original para você treinar bem eu vou ficar aqui de perfil então você está aí sentado ou em pé fique reto imagine a linha do horizonte aqui mais ou menos na altura do seu nariz o não em árabe é você jogar a cabeça para trás e voltar à posição original então não é para ir e descer não o não é isso aqui la la então eles fazem uma pergunta e você diz quer dizer você gesticula ou gesticula e diz la la treine bastante acostume-se quando alguém faz uma pergunta você que está fazendo conversação aqui comigo então se a pessoa pergunta sei lá você está com fome inta joan e você responde la la então treine bastante o gesto em si e ele com a palavra não la próxima expressão não verbal é para dizer chu que significa o que então alguém está dizendo algo falando ou gesticulando ou mostrando e eu não entendi o árabe não entendeu ele costuma fazer esse gesto aqui você vê que a boca até pronuncia mesmo que baixinho o chu que é o que então você gira a mão eu brinco é como girar a lâmpada que você está trocando mas de maneira bem rápida e fazer a cara no sentido que estou entendendo que só que a gente diz chu chu ou não diz apenas faz o gesto esse mesmo gesto também vale para perguntar onde então imagine eu preciso da chave da porta e eu pergunto para alguém wain el muftar onde está a chave vou colocar aqui para vocês verem wain al muftar onde está a chave e digamos que a pessoa fala gesticula aponta e eu não entendi onde então também faço esse gesto no sentido a pessoa pode falar wain wain ou apenas fazer o gesto claro que você vê que o rosto aquela expressão de exclamação de não estou entendendo acompanha o gesto da mão terceiro gesto esse aqui é o seguinte geralmente acompanha a expressão taib e ele é um pouquinho mais ameaçador é no sentido de beleza então tá vai ficar assim você vai ver e eu já estou fazendo ele aqui então você junta as mãos assim o pessoal brinca diz que é a coxinha tá parece até e você de cima para baixo então você faz desse jeito aqui já agora a expressão não é mais de dúvida é sim aquela coisa de beleza tá bom não quer ajudar tá bom vai ter troco beleza tá bom então treina bastante em casa você precisa entrar no clima imagine as situações que eu estou dizendo a pessoa faz ou diz algo e você e a última que separei para vocês o famoso shuai shuai eu digo famoso porque muitos seguidores e alunos iniciantes especialmente quem é descendente de árabe terceira, quarta geração e ou trabalha amigo de árabe às vezes confunde porque aprendeu e aprendeu corretamente o seguinte shuai quer dizer um pouco a gente já viu nas primeiras aulas quando você diz shuai é um pouco agora quando você diz shuai shuai você não está dizendo um pouco, um pouco árabes quando escutam shuai shuai claro que o contexto vai ajudar mas já quer dizer devagar pega leve shuai shuai e eu já estou fazendo o gesto que também é coxinha mas agora em vez de cima para baixo e geralmente com as duas mãos assim shuai 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 e como eu disse às vezes a pessoa porque está à distância nem fala ela só olha para outra e faz no sentido devagar seja lá o que você está fazendo pega leve em inglês eles têm o take it easy pega leve vai devagar não sei se a pessoa está correndo está dirigindo muito rápido está se alimentando está gritando está falando e você shuai shuai então nesta aula um pouco diferente mas tão útil quanto repito é legal você entender esses gestos se vê amigos colegas ou no mundo dos negócios árabes fazendo para com você e mais legal ainda é você saber fazê-los e precisa treinar tá como eu digo nas aulas de conversação onde você precisa repetir em voz alta aqui também não basta me assistir e pensar não entendi ok não você tem que treinar é o que eu estou recomendando se está assistindo essa aula no horário de almoço na empresa ou dentro do transporte não pode fazer entendo mas é necessário que daqui a pouco assista de novo e realmente faça tudo o que eu fiz antes de ir embora recapitulando então o não em árabe não é de um lado para o outro é para trás você faz assim ou diz lá lá o que chú chú o onde mesmo gesto mas muda a pergunta uain uain u beleza vai ter troco aquele mais ameaçador claro que pode ser entre amigos mas pode ser para um vizinho maldoso e aí uma coisa mais séria então tanto faz brincando ou realmente sendo sério você faz o aí e por fim o chuaí chuaí como eu disse por favor não esqueça dar seu like faça comentários e nos vemos na aula 6 aula importantíssima onde vamos começar a trabalhar com verbos comuns você vai aprender a falar perguntar e responder com verbos como comer beber dormir trabalhar etc e vamos nos falando inshallah um grande forte abraço salam um grande forte abraço